Olá, vai ser inaugurado hoje o Sistema Adutor da região do Guanambi, na Bahia. A obra do Programa de Aceleração do Crescimento vai levar água tratada a famílias do sudoeste do estado. A presidenta Dilma Rousseff vai participar da cerimônia no município de Malhada. Vamos voltar a conversar com a repórter Malu Prado, que tem outras informações. Malu? Carla, a primeira etapa da obra da doutora, que vai ser inaugurada logo mais pela presidenta Dilma Rousseff, vai atender cerca de 110 mil habitantes de sete municípios. É uma obra do Programa de Aceleração do Crescimento, recebeu 136 milhões de reais em investimentos. A obra é feita pelo Ministério da Integração Nacional, por meio da Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales dos Rios São Francisco e Parnaíba, em parceria com o governo da Bahia. E sobre esse assunto eu converso então com o presidente da Codevasf, o Helmo Vaz. A água já está chegando a essas famílias aqui da região? Com certeza. Evidentemente que no início de um sistema como esse é normal que ajustes sejam feitos e em poucos dias, no mais tardar 30 dias, todas as famílias dos sete municípios estarão recebendo a água. Explica pra gente um pouco sobre a engenharia dessa obra. Esta é uma das obras mais complexas de infraestrutura hídrica que o Estado da Bahia, nesse momento, está recebendo. São mais de 270 quilômetros da adutora, uma estação de tratamento de água que vai tratar 480 litros por segundo, com estação de tratamento de lodo, reservatórios, rede de distribuição, ligações domiciliares e todos os equipamentos necessários para que a água chegue nas torneiras das famílias. Essa obra vai colocar fim ao racionamento de água? Com certeza. Acreditamos que com esta grande obra, a partir do Rio São Francisco, esta região passará a ter segurança hídrica. E sobre a segunda etapa, quando começa a segunda etapa da obra? A presidenta Dilma, juntamente com o governador Jacques Wagner, deverá hoje aqui fazer o lançamento, a autorização para que a Embasa licite as obras. Esperamos que, no mais tardar, em 50, 60 dias, as obras estejam iniciando para abastecer também o município de Caetité. Essa obra vai possibilitar também a retomada de um projeto de irrigação aqui na região? Com certeza. Por conta deste age, nós tivemos que interromper um projeto de irrigação, que é o projeto de Seraíma, e lá 112 famílias viviam daquele projeto. Portanto, com a conclusão desta obra, nós agora poderemos retomar este projeto de irrigação. Muito obrigada pelas informações. E além de inaugurar esta obra aqui no município de Malhada, no sudoeste da Bahia, a presidenta Dilma Rousseff também vai participar hoje à tarde, em Salvador, da reunião do Conselho Deliberativo da Sudene, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. E o principal tema desta reunião são as ações de enfrentamento à estiagem. Carla? Obrigada, Malu. A cerimônia de inauguração está marcada para daqui a pouco. E você pode acompanhar ao vivo aqui pela NBR. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. E você pode acompanhar ao vivo aqui pela NBR.